Vá morrer, vá morrer Bem-vindo a 2012, agora eu dou em start Puta que pariu, pelouza do rei start Olha só que for argumentador E agora eu argumento e te mato sofrendo dor Tá ligado meu irmão, agora tu é hilário Puta que pariu, ignorância é Bolsonaro Aí, tá ligado, mano, tu é um mito Mas tá ligado, mano, que esse aqui que é o Paulito Mas não é o que eu tinha, essa aqui na gentileza Hoje eu mato, os dois viram a minha presa Presa, mano, tá ligado, que agora cê não tem vez E hoje a presa, mano, que eu vendo que cê vira freguês Cê tá ligado, mano, agora quem diria Hoje eu mato os dois, faço um assouro, e olha pra hoje eu rasgar Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Cê tá ligado, que eu chego pra somar Esse cara veio com uns papinhos de cadeia alimentar Tá tranquilo, mano, improvisação Só que aqui é o que comando essa porra Porque aqui eu sou o leão Tá ligado, esse agora é muito cuzão É a essência das antigas, você tá em contradição Falou de carne, cê liga agora nesse beatice Cê tá ligado que eu rio aqui nesse beat Na moral, esse é o desfecho Desfecho, esse é o palito Você pode crer em via nesse peixe Improvisado, infelizmente é inverno Se tivesse sol, seria assado É o leão e o peixe Mas aqui não tem latex É o leão e o peixe E aqui o dinossauro rec Aqui então vem comigo Eu vou matar esses dois babacas Num improviso Então MC Túlio Realmente Meu mano, agora eu vou falar Tudo que vem da minha mente Realmente, mano Eu vim lá de Teixeira E é nesses dois babacas Que eu vou passar a peixeira Isso aqui pra mim Eu não falo asneira Ganhar dos dois otários Pra mim é só brincadeira Eu não deixava 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 Mano, isso aqui é R.E.P E eu chego nesse compasso Aqui o Pelanzia E aqui o Macaulim Crack Aqui cê tá sequelado Agora eu já vou deixando aqui Os dois de lado Meu mano, é melhor agora Vocês brigarem Porque meu mano Eu já chego pesado Pra improvisar Meu mano, é hip hop Hitcock O rei toque Agora meu mano Eu vou chegar É sem ibope Na meu mano Eu chego aqui na tua casa Já chegando mano Com a minha rima rara Com certeza meu mano Eu me mantenho bem calmo 100% bom mano Eu chego nesse palco Muito bem Meu mano Isso aqui é rap Cê entra em contradição Cê tá ligado É simpatia e faria Hoje eu sou diferenciado Hoje eu mato O Davi e o Golias A diferença pode crer E agora eu faço minha sentença Cê falou que é dinossauro A dinossauro na sessão Mas foi o leão Ele entra em extinção E aí Cê tá ligado mano Que esse é o conceito Se for fazer rima E não cagueja Faz direito Ele falou que é leão Vim da penitenia Onde eu moro Eu mato um leão por dia Seja mais coerente Cê acha que hoje Mano vai ser um pouco diferente Se ligou É o tirossauro rex Mas tá ligado mano Que agora eu sou o minotauro Cê tá ligado mano Você não é tex tex E agora eu sou um prazer Eu sou um meteoro Cê entendeu na dicção Cê sabe que agora É vinho de tremão É vinho de tremão Eu sou E você sai extinto Tá ligado Que agora Nessa aqui Que eu não minto E mano É melhor você ir pra casa Cê tá ligado Que a gente vai tá texando Cê tá correto Mano brazo Vamos votar rapidão Vocês vão decidir um voto E um dos três Ok Então barulho Quem acha que Túlio venceu Barulho quem acha que Mbc venceu Barulho quem acha que Litz venceu Entre vocês ficou Túlio e Litz Então vamos Beleza Litz 1 a 0 Beleza Agora vamos com os jurados Vocês apontam pra qual dos três Cê achou que venceu Beleza Então jurados 3 2 1 Ambos pra Túlio Túlio está na próxima